E na novela As Aventuras de Poliana Moça, a 14ª chamada da novela foi ao ar hoje e com bastantes novidades. Uma delas é a aproximação de Eric com Poliana e isso causará um grande ciúmes em João. Eric Grom pede a oportunidade de provocar João, chega abraçado na escola com Poliana, deixando João completamente chocado com a atitude de sua amiga de se aproximar de Eric. Inclusive, até o Bento, seu grande amigo, também ficará amigo de Eric, deixando João completamente incomodado. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para assistir a novela Poliana Moça, que estreará na próxima segunda-feira. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva e ative o sino das notificações. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.